Fala pessoal, o Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo sobre Design Patterns, que é sobre Factory Methods. Então fica por aí para aprender esse padrão de projeto. Se você está caindo aqui de paraquedas, lembrando que isso daqui é um vídeo que faz parte de uma playlist de Design Patterns. O primeiro vídeo eu faço uma introdução geral sobre Design Patterns, explico a utilidade deles, onde que você geralmente vai aplicar. Então recomendo você assistir, se você ainda não assistiu. E se você também não viu o restante da playlist, acompanhe a playlist inteira, porque vão ter vários vídeos aqui sobre Design Patterns. E o interessante é você conhecer a família inteira de Design Patterns, para você saber o que aplicar no momento certo. Bom, vou começar explicando o padrão de Factory Method com alguns exemplos mais simples. porque o padrão, conforme ele é definido originalmente no livro do Gang of Four, que é o livro lá dos Design Patterns, que é mais famoso, eu acho que de todos eles, é o do Gang of Four. Então da forma como ele é definido no livro, ele é bem complexo, tem várias classes, tem vários conceitos que eu tenho que explicar e tal. Então eu vou explicar primeiro um formato simples de Factory Method, que são os Static Factory Methods. Só para lembrar que um outro nome que é dado para os Factory Methods é Virtual Constructor, ou Construtor Virtual. E vocês já vão entender o porquê mais para frente, mas esse é um nome alternativo para Factory Method, que seria um método de fábrica. Bom, por que ele tem esse nome? Por que é um método fábrica? Porque ele fabrica objetos, ele cria instâncias de objetos. Por isso que faz sentido chamar ele de construtor virtual, porque na prática ele é um construtor, mas ele não é um construtor padrão da linguagem, né? Não é, ele não segue a ideia de construtor do Java ou da maioria das linguagens orientadas ao objeto. E aqui eu vou começar mostrando para vocês os Static Factory Methods, que são métodos que atuam como fábrica, como criadores de instâncias, mas eles são estáticos. Esse é o formato mais simples de você usar um Factory Method e é, sinceramente, a forma como você mais vai usar no seu dia a dia. Dificilmente você vai precisar aplicar esse padrão na forma mais completa dele, que a gente vai ver aí, né, mais para frente. Então, quais são os cenários mais simples aqui? Eu peguei alguns exemplos aqui do próprio Java, né? Então, por exemplo, calendar.getInstance, algo que você já deve ter feito muito, se você trabalha com Java mais tempo, né, da época do calendar. O getInstance do calendar, ele é um método que, ele é um método estático, né, então você não chama ele numa instância de objeto, você chama ele diretamente na classe calendar. E ele vai te retornar um novo calendar, ele vai criar uma instância padrão aqui de calendar e te retornar. Percebe como é algo parecido com um construtor, né? O construtor, a ideia dele também é criar um novo objeto, fazer algumas coisas ali para inicializar o objeto e te retornar. Só que qual é a vantagem de usar um método para isso? Tem algumas que eu explico, inclusive, em um dos vídeos que eu fiz sobre Java 9, quando eu estava explicando uma das novidades de Java 9. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, no card, em cima, mas, em resumo, você consegue ter um nome para ele, né? Então, quando você tem um construtor normal, você não tem nome para o construtor, o construtor é new e o nome da classe. Então, nesse caso aqui, getInstance não é lá um nome que vai acrescentar muita coisa, né? Mas existem outros nomes, por exemplo, off, por exemplo, valueoff e vários outros, e que você pode criar, inclusive, nas suas classes, com nomes que trazem algum tipo de informação, né? Que deixa explícito o que aquele método vai fazer, né? Qual é a lógica que ele vai aplicar aqui dentro na hora de criar uma instância. E outra coisa é que ele pode ter uma certa flexibilidade na hora de criar as instâncias. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui é o integer valueoff. Então, a gente passa, nesse exemplo aqui, a gente passa um string e ele retorna um integer, né? Que representa essa string aqui. Lembrando que aqui, pessoal, eu não guardei os resultados aqui em variável, né? Mas todos esses métodos aqui retornam um objeto, né? Do tipo dessa classe aqui. Então, nesse caso aqui do integer, ele chama o integer valueoff e faz um passind aqui dentro, né? Opa, vamos entrar nesse aqui, ó. E vocês vão ver que nem sempre ele faz um return new integer, né? Tem uma condicional aqui em cima. Ele verifica, poxa, esse número aqui, ele tá entre um valor mínimo e máximo? Se tiver, ele retorna de um cache interno. Se não tiver, aí sim ele faz o new integer. Inclusive, esse cache interno aqui de integer, ele é até configurável hoje em dia, tá? Então, percebam que o fato de você usar um static factory method, ou um factory method em geral, ele te dá um pouco mais de flexibilidade. E esses métodos aqui, né? São excelentes exemplos aí de métodos estáticos que funcionam como factory method. Todos eles criam objetos, né? O get instance de calendar vai te retornar uma implementação de calendário, de algum calendário. O get instance do number format vai te retornar aí um formatador, o get off do string vai te retornar um string. E percebam como você não sabe qual é a instância que tá sendo retornada, né? Você não tá recebendo uma instância de calendar. Calendar é uma classe abstrata. Então, na verdade, você tá recebendo uma instância de um Gregorian calendar. Mas você não precisa nem saber disso, né? Aqui no number format é a mesma coisa, né? Number format é uma classe abstrata. Stream é uma interface, né? Não tem nem como ter uma instância dela, né? Então, você recebe, na verdade, geralmente uma instância do reference pipeline, que é quem implementa a interface de stream. Então, quando você chama esses métodos aqui, você tem uma flexibilidade bem grande. Quem construiu métodos, na verdade, tem essa flexibilidade de te retornar uma instância de algo que você não sabe exatamente o que é. Mas que vai funcionar como você espera que funcione. List também é uma interface, né? Quando você chama o off, ele te retorna uma classe concreta aqui, né? Nesse caso aqui, ListN, né? Que é uma classe concreta. Mas você nem precisa ficar sabendo disso. Então, esse daqui é o formato mais simples, tá? De Factory Methods. É você criar um método estático em alguma interface. Geralmente, ele vai ficar em alguma interface ou alguma classe abstrata. Não necessariamente, tá? Você pode fazer, por exemplo, uma entidade sua que não é abstrata, não é uma interface. Mas é bem comum, né? A classe Integer, por exemplo, ela não é abstrata, né? Ela é uma classe concreta e ela também tem um método, um Static Factory Method. Então, não precisa ser necessariamente uma classe abstrata ou uma interface, mas é bastante utilizado no caso de interface ou classe abstrata, porque ele te dá uma, como eu falei, te dá uma flexibilidade muito grande. Beleza? Então, esse aqui é o formato mais simples, é o formato que você mais vai usar, mas não é o formato, isso é importante de você saber, não é o formato padrão, como ele é definido no livro de Design Patterns, e ele nem é apresentado dessa forma no livro, tá? No livro, ele só é apresentado da forma mais completa, com algumas outras duas alternativas que a gente vai ver aqui. Mas esse é o formato mais simples e mais utilizado. Bom, vou falar de alguns conceitozinhos, então, do formato que ele apresenta lá no livro, tá? Não vamos ver esse exemplo ainda não, mas eu preciso explicar esses quatro conceitos. Que é o quê? São quatro classes que tem no formato padrão. Tem um criador e um produto. Um criador abstrato e um produto abstrato, e um criador concreto e um produto concreto. O que é a ideia do criador e do produto? Que é o que eu preciso explicar para vocês. O criador, eu vou começar explicando esse formato aqui, que é o formato 2. O criador, ele é a classe que cria um objeto, ele é a classe onde vai estar o seu método que vai criar a instância, e o produto é o objeto que está sendo criado. Eu estou criando uma instância de alguma coisa, é do produto. E o exemplo que eu vou começar aqui, ele não é o exemplo mais completo de todos ainda, tá? Porque eu vou começar de um mais simples para a gente ir para o mais completo. Mas aqui já é um exemplo que faz parte do padrão, conforme definido lá no livro original do Gang of Four. Eu tenho, basicamente, aqueles três carinhas que eu coloquei aqui. O criador concreto, um produto abstrato e um produto concreto. Lembrando que produto, apesar de eu ter chamado a minha classe de produto, minha interface, minhas classes de produto, aqui eu estou dando a entender que é um produto físico e um produto digital. Então, como se fosse um tipo de produto dentro de uma loja online, por exemplo, pode ser um produto digital, como um jogo, como uma música, ou um produto físico, como, enfim, um produto qualquer que você compra e recebe ele na sua casa. E a ideia aqui de produto, conforme definido aqui no padrão, não é só esse tipo de produto que eu usei aqui, tá? O produto aqui, na verdade, é porque ele é um produto do criador, né? O criador é aquele que cria alguma coisa, ele cria algo que a gente chama de produto. Então, esse produto aqui é como se fosse o resultado, né? A instância criada. Bom, e aqui eu tenho a minha interface produto, que é o meu produto abstrato. Lembrando que poderia ser uma classe abstrata também, ao invés de uma interface. Uma interface, no final das contas, é uma classe onde tudo é abstrato, né? Mas poderia ser uma classe abstrata. Tenho o meu produto concreto, no caso eu tenho dois produtos concretos, né? O produto digital e o produto físico, que atende a esse requisito aqui. E eu tenho o criador, que é concreto, ele não é abstrato, não é uma interface. Tenho dois criadores aqui no caso. Um criador categoria, que seria uma categoria padrão, e a categoria digital, né? Que ela estende essa categoria padrão aqui. Onde que está aplicado aqui o Factory Method? É esse método aqui, ó. Esse método aqui, ele é o Factory Method. Então, eu tenho uma classe qualquer aqui, no meu caso, uma classe categoria, poderia ser uma entidade até, do meu domínio. E essa classe, ela tem um método novo produto. E percebam que ela que cria novos produtos, né? Então, eu tenho aqui um produto físico, e eu tenho, inclusive, uma outra classe aqui mais especializada, que é uma categoria digital, que estende essa categoria, e quando ela implementa esse mesmo método aqui, né? Ela está sobrescrevendo esse método, ela retorna um produto digital. Então, por padrão, a nossa categoria retorna um produto físico, e a nossa categoria digital, que é uma categoria mais especializada, ela retorna um produto digital. Esses numerozinhos aqui no final é só para fazer parzinho aqui com os exemplos, tá? Então, o exemplo 2 tem o número 2, o 3 vai ter o 3, né? Mas, enfim, não tem nada a ver com o nome aqui das classes, não. Então, aqui é um exemplo de onde você aplica o Factory Method. Eu não preciso ter construtores para as classes de produto, ou pelo menos construtores que vão ser usados pelo usuário final dessas classes, né? Então, digamos que eu sou a pessoa que está construindo essas classes, e eu tenho um outro código, um outro projeto, uma outra biblioteca, um outro time de pessoas, não importa, que vai usar essas classes aqui, que vai precisar instanciar essas classes e usar dentro do código deles. Eles não precisariam usar o construtor das classes de produto. Eles poderiam usar as classes de categoria, né? E retornar aqui novos produtos através desses métodos. Vocês vão perceber que nesse caso aqui, o exemplo é muito simples, eu simplesmente chamo o construtor da classe produto, né? E da classe produto físico e digital, mas na prática você poderia fazer muito mais coisa aqui dentro, tá? Você poderia aplicar, passar parâmetros aqui, coisas nesse sentido. Então, a ideia é que essa sua classe aqui, categoria, na verdade ela vai ter outras coisas aqui, né? Você provavelmente vai ter um nome, você possivelmente vai ter um enum qualquer aqui de tipo, né? E vai ter um tipo dela, você vai ter, não sei, uma prioridade de exibição, alguma coisa assim. Então, são atributos que você poderia ter aqui dentro e que poderiam ser usados na hora de criar um produto. Então, digamos que o produto precisa, por exemplo, da prioridade. Talvez eu passasse isso pra ele, talvez eu tenha que passar o tipo de categoria dele, talvez eu tenha que passar o próprio objeto categoria pra ele, não sei, aí depende do seu caso. Mas a ideia é que você vai ter um pouco mais de lógica aqui dentro desses métodos e quando você tem uma, por exemplo, uma subclasse que sobrescreve essa categoria, percebe que ela pode ter a lógica dela. Então, se essa daqui vai ter uma lógica pra criar um produto físico, essa aqui pode ter outra lógica pra criar um produto digital. E você tá meio que terceirizando a ideia de criar um novo produto. As classes de produto não precisam ter essa lógica dentro delas. Quem vai ter essa lógica são as outras classes que são as criadoras, que são as fábricas, a classe categoria e a classe categoria digital. Bom, vamos pro formato 3, que é esse daqui, que ele é um parecido, tá? Também é uma forma de você implementar a Factory Method. E no final eu vou fechar juntando todos os exemplos e mostrando o padrão de uma forma mais ampla e falando as vantagens e as desvantagens deles, inclusive onde que isso é usado. Beleza? Nesse exemplo aqui, ó, a gente continua tendo um produto abstrato, né? Que é a minha interface aqui, produto. Os produtos concretos, né? Aqui eu tenho 3 nesse exemplo aqui, ó. Tem um produto padrão que implementa esse produto e tem o produto digital e físico que estendem o produto padrão aqui. E tem um criador concreto com parâmetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma categoria aqui, inclusive eu deixei aqui esses exemplos, ó, das propriedades lá que a gente poderia ter, né? Eu tenho uma categoria só e digamos que eu não preciso de criar subclasses para categorias dentro do meu código, né? Digamos que, assim, na prática eu não preciso disso. Eu só tenho um monte de atributo aqui e isso é suficiente, né? Para eu representar a objeto categoria dentro do meu código. Então eu poderia ter só uma classe categoria que tem várias coisas aqui, tem vários métodos, tem vários atributos. E ela é a criadora, ela é a fábrica de produtos. E ela tem um único método, novo produto, onde eu recebo um parâmetro. Esse parâmetro aqui eu usei um inteiro, tá? Mas na prática poderia ser um enum, talvez um enum fizesse mais sentido aqui, né? Fosse mais explicativo para não ficar esse case 1, case 2. E eu vou criar um novo produto de acordo com o tipo que eu recebo. Então, caso eu receba o número 1, eu vou criar um produto padrão. O código 2, um produto digital. O código 3, um produto físico. Então percebam como eu posso criar novos produtos dessa forma. E eu poderia também, aqui dentro, né? Eu posso passar para o produto, conforme eu falei, por exemplo, a prioridade aqui dessa categoria, né? Então percebam que nesse caso aqui, eu não tenho uma categoria digital, uma categoria física, uma categoria padrão. Eu tenho uma classe, que é a categoria, e que ela pode ter suas prioridades. E que digamos que eu poderia ter aqui produtos padrões dessa categoria, produtos digitais dessa mesma categoria, produto físico dessa categoria. Então, digamos aqui que é uma categoria de música. Eu poderia ter um produto digital, que seria uma música, uma mídia digital, né? E eu poderia ter um produto físico, que é um álbum, um CD, quase ninguém compra hoje, né? Mas poderia, assim, só como um exemplo, poderia ter isso tudo dentro da mesma categoria, criando um novo produto aqui, que eu poderia criar variando aqui o tipo de produto, né? Esse aqui é um caso que é bem mais utilizado, e que se vocês não estão percebendo o quanto que isso daqui é utilizado, é porque eu estou usando aqui entidades, né? Para mostrar para vocês como que você poderia aplicar isso dentro do seu projeto. Mas em frameworks, é bem comum você enxergar isso daqui com coisas do tipo, eu tenho um produto e eu tenho um produto factory, né? E aí a classe produto factory, ela é quem? Ela é a criadora. E o produto pode ser uma classe que tem a sua interface, ou sua classe abstrata e sua classe concreta, e geralmente vai ser para você precisar fazer uma factory, mas pode ser que não, né? Pode ser que seja somente uma classe comum e você querer fazer uma factory para ela, porque aí não faz muito sentido. Geralmente para você fazer uma factory, é porque você tem vários tipos dessa classe aqui, e aí a sua factory, de alguma forma, ela te ajuda a criar aqui o produto que você precisa. Então, assim, é bem comum aí, né? De você ver classes com esse nomezinho aqui, né? Com esse padrão de nome factory. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não necessariamente você precisa fazer uma classe com esse nome, porque quando você está nesse cenário aqui, geralmente, digamos que essa classe aqui fosse o nosso produto factory, geralmente você não tem nada disso, tá? Geralmente isso daqui é uma classe que você cria só para servir como uma fábrica de produtos. Também faz parte do padrão, tá? É possível, não está errado, mas não é como ele é exemplificado, como ele é descrito, de novo, dentro do Gang of War, né? No livro de Design Patents. No livro, eles exemplificam como se você já tivesse uma classe que você usa para outras coisas, né? Como é a nossa classe categoria, ela é uma entidade, ela tem outros atributos e outros métodos, e ela também funciona como uma fábrica de um objeto, de um outro objeto, né? Como no caso aqui, uma fábrica de produtos. Mas a gente vê muito isso daqui por aí, às vezes não é nem entidade, né? Às vezes é algo mais de arquitetural ali do sistema, então, sei lá, você tem um processador de pagamento, né? E aí você tem vários meios de pagamento na sua aplicação, aí você vai ter lá um processador de pagamento Factory, que é aquela classe que vai te ajudar a pegar a instância que você precisa, né? Ah, o usuário selecionou pagar com cartão de crédito. Ah, eu vou lá na minha Factory, peço o processador de pagamento de cartão de crédito. Ah, ele selecionou cartão de débito, ele selecionou uma carteira virtual, e por aí vai. Então, esse padrão aqui é bastante usado, né? Com esses nomes, com classes que servem exclusivamente para criar um outro tipo de objeto que você tem uma hierarquia em cima dele. Mas, lembrando, mais uma vez, a forma como é descrito nos Design Patterns, né? Assim, a forma raiz, digamos assim, ela é você tendo uma classe que faz várias coisas e também atua como uma fábrica, tá? Ela não é uma classe que é criada só para ser uma fábrica, apesar de não estar errado, o livro em momento algum proíbe, né? Esse formato aqui, quando ele vai apresentar a ideia de Factory Methods. E, por último, eu queria apresentar aqui o formato mais completo de todos, tá? Esse é o formato como o livro começa apresentando, na verdade. Então, esse é o formato do Factory Methods mais completo, né? Na sua forma como, assim, você consegue usar ele com mais flexibilidade, e vocês vão perceber que também é a forma mais complexa, né? Com mais classes. Então, nesse formato aqui, eu tenho um criador abstrato e um produto abstrato. Um criador concreto e um produto concreto. Ou seja, usando lá o nosso exemplozinho de produtos e categorias, eu tenho aqui o produto, que são os nossos produtos aqui, né? As nossas classes instanciadas. A abstrata, que é essa daqui, no caso, é só uma interface, poderia ser uma abstract class. Sempre lembrando, tá? É só porque nos exemplos aqui eu resolvi fazer com a interface. E a gente tem aqui o nosso criador, que é a nossa categoria, que é uma categoria abstrata, né? Percebam que ela é uma interface. Então, lembrando sempre, eu estou lembrando isso daqui porque eu não sei se todo mundo sabe, uma interface, ela é como se fosse uma classe que é totalmente abstrata, né? Se você tivesse uma classe abstrata com todos os métodos abstratos, é a mesma coisa de você ter uma interface. Então, não importa aqui se é uma interface ou se é uma classe abstrata, tanto faz. Mas você tem um criador abstrato e você tem os criadores concretos. Então, nesse caso aqui, eu tenho produto, produto digital e produto físico. E eu tenho categoria, categoria digital e categoria física, né? Percebendo aqui que as duas implementam categoria. E percebam que é... Aqui eu tenho o Factory Method na sua forma mais raiz, na sua forma mais padrão, né? Como ele é apresentado aí no livro, numa forma mais tradicional. Eu tenho uma classe abstrata, uma interface que define um método que cria as instâncias do meu produto e eu tenho as classes criadoras concretas, posso ter várias aqui, no nosso exemplo a gente tem duas, que cada uma tem o seu Factory Method. Então, percebam que o Factory Method, diferente do exemplo 3 lá, onde eu tenho um único Factory Method e ele tem um switch aqui para decidir o que ele cria, aqui eu tenho uma classe para cada tipo. Então, o meu criador de categoria digital, ele cria produtos digitais. O meu criador de categoria física, ele cria produtos físicos. E percebam como isso daqui é um padrão, nessa forma mais completa, faz muito sentido quando eu tenho hierarquias paralelas. O livro, inclusive, cita esse caso. Eu tenho duas hierarquias aqui. Eu tenho a hierarquia de produto, que tem duas classes, o produto físico e o digital, e eu tenho a hierarquia de categoria, que tem também a digital e a física. E são os mesmos nomes, são as mesmas hierarquias, só que em classes diferentes. Então, eu tenho duas classes que seguem a mesma ideia de hierarquia, os mesmos conceitos de hierarquia. E isso é comum da gente ver acontecer. A gente tem casos onde isso acontece. E nesse caso, onde você tem hierarquias paralelas, então, classes diferentes, que representam conceitos diferentes, mas que tem o mesmo conceito de hierarquia, como esse exemplo que eu estou mostrando aqui, nesse caso, faz muito sentido você aplicar esse padrão, porque esse padrão encaixa muito bem com esse cenário. E você consegue ter as classes criadoras, as classes que têm o seu método fábrica, que são as fábricas, cada uma implementada da sua forma dentro da sua classe, dentro de cada um dos seus métodos aqui. Então, percebam que é interessante aqui, a categoria digital, além de já saber qual é o tipo de produto que ela cria, ela ainda poderia ter mais lógicas aqui na hora de criar esse produto digital. A mesma coisa vale para o produto físico. Eu posso implementar muito mais lógicas, posso pegar atributos, lembrando que eu posso ter vários atributos aqui na minha classe aqui, e ela poderia usar isso daqui para instanciar o produto digital. E eu esqueci de colocar aqui na listinha, mas eu queria mostrar um exemplo aqui, que é um exemplo que está dentro do Java. Deixa eu só subir isso aqui, que a gente perdeu. Que é um exemplo que está dentro do Java, que é essa classezinha que está aberta aqui, que é a Document Builder Factory. Perceba que ela usa aquele formato que eu falei, que não é o formato mais comum do padrão, mais comum não, é até mais comum, não é o formato como forma ele é descrito no livro, na sua forma padrão, que é criar uma classe para servir exclusivamente de fábrica. Ela não tem outra função. A única função dessa classe aqui é ser uma fábrica da classe Document Builder. Então, a gente tem a Document Builder. Então, a Document Builder aqui, nesse caso, é o nosso produto. A Document Builder Factory é o criador ou a fábrica. E o Document Builder Factory tem um método, new Document Builder, que é o Factory Method. Esse aqui é o Factory Method. Ele cria um novo Document Builder. Percebam que ele é abstrato, igual lá nos nossos exemplos. Então, deixa eu pegar aqui, esse exemplo aqui, não, deixa eu pegar o primeiro. Então, percebam que é como se fosse a nossa categoria. Tem um Factory Method aqui, mas ele é abstrato, ele não tem a implementação aqui dentro. Aqui é a mesma coisa. Ele é abstrato. E a classe concreta, então aqui a gente tem as nossas categorias concretas, a Document Builder Factory também tem a classe concreta dela, que é a Document Builder Factory Implementation. O pessoal costuma usar esse padrão aqui quando você tem uma implementação padrão. E o método dela, New Document Builder, esse sim tem a implementação, de como que ele vai criar o Document Builder. Ele tem aqui as validações dele para criar. E eu poderia ter outros Document Builder Factory. No caso, o Java vem só com esse padrão aqui, a Document Builder Factory Implementation, mas eu poderia ter várias outras classes aqui servindo como Document Builder Factory e cada uma criando um Document Builder diferente. Nesse caso aqui ele me retorna, acho que um Document Builder, deixa eu ver, return new Document Builder Implementation, então a gente aqui tem o Document Builder, que é a nossa classe abstrata. Então, percebam como a estrutura é igualzinha a que eu mostrei para vocês. Eu tenho o criador abstrato, eu tenho o criador concreto, que é o Document Builder Factory Implementation, que aqui eu tenho a implementação do método. Eu tenho o produto abstrato, produto é a classe que está sendo criada, e eu tenho o produto concreto, que é aqui a classe Document Builder Implementation. É o mesmo cenário que eu mostrei para vocês aqui. Tem o produto abstrato, o criador abstrato, os produtos concretos e os criadores concretos. A diferença é que aqui eu dei um exemplo com dois produtos e dois criadores implementados, que é para esse padrão todo fazer sentido. Geralmente para ele fazer sentido, você tem que ter vários produtos e vários criadores para você tirar o máximo desse padrão. Aqui no caso, dentro do Java, só tem uma implementação, então só tem um criador concreto e um produto concreto. Então é um exemplo de onde o próprio Java, isso aqui são classes de dentro da JDK, onde o próprio Java aplica esse padrão. Bom, e quais são as vantagens, no final das contas? Por que você vai decidir aplicar esse padrão? Bom, você já deve ter percebido que, até pelo exemplo que eu mostrei aqui, nessa forma mais completa, isso é algo que é usado mais em frameworks, em classes que são mais estruturantes, mais arquiteturais, mais utilitárias, igual o Document Builder aqui, não é uma classe negocial, é uma classe que você usa como utilitária para fazer pasta de documento. Então, geralmente, a maior vantagem que você vai encontrar de fazer esse tipo de uso, aplicar esse tipo de padrão, é quando você estiver nesse cenário, estiver implementando a classe criadora, tá? Então, a classe criadora abstrata e a classe produto, a classe criada, né? A classe que você instancia, também abstrata. Quando você estiver implementando esses dois carinhas aqui, mas você não é a pessoa que implementa esses dois, isso é um cenário que te indica que talvez seja uma boa, né? Você aplicar esse padrão. Da forma mais completa, tá? Estou falando nele na forma mais completa. Na forma mais simples, como eu mostrei aqui no nosso primeiro exemplo, você pode aplicar isso aqui em muitas situações. Muitas situações, tá? Eu uso bastante no lugar de um construtor. Ao invés de fazer um construtor, fazer um static factory method, né? Que é só um métodozinho para criar um objeto no lugar de um construtor. Nesse formato aqui mais completão, quando você for o criador dessas classes e você não for o criador dessas, ou você for o criador dessas daqui também, das concretas, mas a implementação padrão, que é o caso do Java aqui, ó, dentro da JDK eu tenho o criador e o produto abstratos, e eu tenho implementações padrões. Mas eu posso ter mais implementações. Eu deixei espaço para que um terceiro que queira expandir a biblioteca que eu fiz venha e crie um novo Document Builder Factory, né? Além dessa implementação padrão que está aqui, e um novo Document Builder, além dessa implementação padrão que está aqui. Então, quando você é o criador desses dois, e você não cria esses dois, ou você cria uma implementação padrão, mas quer deixar espaço para que outras pessoas criem mais implementações disso daqui, é um bom local de você usar esse tipo de padrão. Outro local que é bom você usar é quando você tem uma classe que você quer utilizar ela para criar várias outras instâncias de uma classe ou de uma interface que tem uma outra hierarquia, né? Então, se você tem uma hierarquia de classes e você quer criar uma outra classe que vai servir como a inteligência de qual dessas classes aqui que eu crio, né? Que ela vai ter essa lógica. Ah, poxa, é para eu criar um produto padrão, digitar um físico. É para criar a ideia lá do meio de pagamento. É para eu criar um meio de pagamento padrão, cartão de crédito, cartão de débito, carteira virtual. E aí é interessante, talvez até você usar esse padrão aqui. Você tem vários processadores de pagamento, e aí você cria um processador pagamento factory que vai decidir ali, baseado nas regras de negócio que você tiver, qual instância de processador de pagamento que você tem. Sei lá, pode ser pelo que o usuário selecionou, por exemplo, ou pelo que já tinha sido usado para fazer o pagamento, enfim. Então, é um cenário onde faz bastante sentido você aplicar esse padrão. E quais são as desvantagens? Bom, principalmente do formato aqui mais completo, né? Onde eu tenho quatro, no mínimo, quatro classes aqui ou interfaces, é porque tem muita coisa, tem muita classe. Então, esse formato mais completão aqui, para ele fazer sentido, esteja resolvendo um problema complexo, tá? Não faz sentido você aplicar isso aqui para resolver um problema simples. Se tudo que você quer é não precisar fazer um construtor, cara, usa um static factory method, né? Usa um métodozinho aqui normal, igual um desses daqui, que aqui dentro ele decide, né? Como é que ele vai criar o objeto, né? Que ele tenha alguma lógica aqui dentro dele, né? De qual instância que ele te retorna, igual esses exemplos aqui do Java, usa um desses métodos aqui, um static factory method. É uma ótima forma de você dar um nome para o seu construtor e de você poder ter mais lógica lá dentro. Então, não use esses formatos aqui que são mais complexos, né? Para fazer coisas simples, tá? Então, use na medida que você precisar. Ah, eu preciso de um cenário mais ou menos igual a esse? Aplica isso daqui. Ah, eu tenho um cenário extremamente complexo, com hierarquias paralelas que compartilham dos mesmos conceitos? Aí você usa isso daqui. Mas, né? Tome cuidado aí, seja consciente na escolha que você vai fazer. Beleza? Para me apoiar a fazer mais vídeos desse daqui, considere se tornar um membro do canal. A partir de R$2,99 você pode virar membro. Dá uma olhadinha no botão Seja Membro aí embaixo. Eu agradeço imensamente e você apoia esse canal a continuar fazendo vídeos gratuitos como esse aqui que você está vendo sem precisar vender isso daqui em Udemy ou seja lá onde for. Lembra de deixar seu comentário, sua dúvida. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ter dúvidas porque não é um conceito simples. Deixe as suas dúvidas aí embaixo, tá? Para eu poder agregar até e responder em outro vídeo. Se você for membro sênior, principalmente, para eu poder responder também para você. Lembra de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixe o seu curtir aí embaixo. Vão aparecer alguns vídeos aí na tela. Você já pode escolher o que você vai assistir. Lembra que isso daqui faz parte da playlist. Então você pode até aí assistir outros vídeos da playlist. E esse código todo, lembrando, esqueci de falar durante o vídeo, está no GitHub. Se você quiser baixar esse código, brincar com ele, entender o padrão, dar uma estudada melhor, acessa lá o GitHub. O endereço também está aqui na descrição do vídeo para você acessar esse código completo. Beleza? Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí